Fala amigos e amigas da fisioterapia, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Físio. Eu sou o Thiago Real e caso você tenha chego aqui querendo saber sobre assuntos como o que é preciso para um fisioterapeuta trabalhar em hospital, como trabalhar com fisioterapia hospitalar ou qual o papel do fisioterapeuta na UTI, esse vídeo é pra você. Esse vídeo faz parte da série aqui do canal chamada Tudo Que Um Fisioterapeuta Pode Fazer. E quem sabe eu não te ajudo a escolher uma área de atuação, hein? Portanto, corrija essa postura, deixa um like e inscreva-se ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por informações. Bom, vamos então conhecer tudo sobre a fisioterapia em terapia intensiva. Esse vídeo tem como assunto principal o tema, o que é preciso para um fisioterapeuta trabalhar em hospital. Então vamos falar sobre isto agora. Para atuar em hospitais, o fisioterapeuta precisa ter obrigatoriamente uma pós-graduação. O fisioterapeuta se forma na faculdade e pode trabalhar em uma clínica, mas ele não pode trabalhar em um hospital e precisa ter uma formação específica. O primeiro passo para se tornar um fisioterapeuta de UTI é fazer o curso de fisioterapia. Após o curso, é ainda necessário fazer uma especialização em fisioterapia intensiva, com duração geralmente de 12 meses, curso que garantirá que o profissional tenha todos os conhecimentos necessários. O ideal é também que ainda durante a faculdade o estudante procure estágios ou programas de residência focados no trabalho no tratamento intensivo. O objetivo é já ir se ambientando ao trabalho e descobrir se essa é realmente a carreira ideal para você. Galera, não esquece de deixar um like e uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo novo e ajudar este conteúdo a chegar para mais pessoas. Ah, eu gostaria muito de saber se você que está nos assistindo é um profissional formado da área da saúde ou se é um estudante de algum curso de saúde. Então, me conte aí nos comentários, vou adorar saber um pouco mais de vocês. Bom, continuando. O curso de fisioterapia em terapia intensiva qualifica o profissional para atuar de forma segura, rápida e dinâmica nas situações de urgência e emergência. A especialização atende a uma demanda do mercado, justificado pela importante participação do fisioterapeuta em vários segmentos do tratamento intensivo. Há uma importante participação do fisioterapeuta na condução da ventilação mecânica, por exemplo, desde o preparo e o ajuste do ventilador artificial ao desmame e interrupção do esporte ventilatório. Também tem papel imprescindível na intervenção motora precoce, contribuindo em todos os aspectos para a diminuição da morbimortalidade e do tempo de internação hospitalar. Além disso, vem crescendo a atuação da área de fisioterapia nas unidades de pronto-socorro e emergência, tornando imprescindível a capacitação e a especialização do profissional. A atuação do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, a UTI, é melhorar a capacidade funcional geral dos pacientes e restaurar sua independência respiratória e física, diminuindo o risco de complicações associadas à permanência no leito. A fisioterapia em terapia intensiva é uma das 15 especialidades da fisioterapia estabelecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia. Nós aqui do canal I Love Fisio temos um vídeo que fala sobre as 15 especialidades e ele aparece para você agora no card. O foco desta área de atuação está no atendimento, no diagnóstico e no tratamento de pacientes que apresentam alguma limitação ou paralisação total nos movimentos, na locomoção, na capacidade respiratória e na circulação sanguínea, o que pode levá-los imediatamente a serem internados nas unidades de terapia intensiva, UTI. Essa área ainda é bastante nova dentro do ramo, pois foi reconhecida apenas em 2011 por meio da resolução nº 402-11 do Cofito. Apesar disso, ela tem atraído cada vez mais estudantes universitários e profissionais que já estão na ativa no mercado. É um segmento que oferece estabilidade, bom retorno financeiro e ótimas opções de crescimento ao longo da carreira, ou seja, uma atividade promissora, não é mesmo? E caso você tenha se perguntado ou gostaria de saber quanto ganha um fisioterapeuta que atua na UTI, suas dúvidas acabam agora. No cargo de fisioterapeuta intensivista, se inicia ganhando por volta de R$ 2,685 de salário e pode vir a ganhar até R$ 3,876. A média salarial para fisioterapeuta intensivista no Brasil é de R$ 3.124. E a formação, é claro, mais comum é de graduação em fisioterapia. E é claro que esses números são só uma base que a gente levantou aqui, né? Mas a renda de um fisioterapeuta atuante de qualquer área está diretamente relacionada aos seus conhecimentos adquiridos, aos seus estudos, ao seu esforço e diretamente ligado à sua determinação, ok? É incrível a atuação de um fisioterapeuta dentro de hospitais e também muito respeitável a atuação desse profissional. Se este vídeo trouxe informações úteis e novos conhecimentos para você, não esquece de deixar um like e inscrição com o sininho ativado para não perder novos vídeos. Gostaria de deixar um grande obrigado para quem permaneceu até o final deste vídeo. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Thiago Hell e vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!